Naldo chama Shai de deusa, mas Patrick desmente o abestado e corre pra ir chamar Penha. Naldo fica pasmo vendo o socorro ao lado da bruxa, que começa a encher a paciência de a vilã. Rosário chega na pataquada. Tiziane mostra pra Ligia a enorme pilha de processos que o Conrado vai ter que fazer relatório. Ligia inicia uma videochamada com a sua irmã Liara, que avisa que acabou de comprar passagem pro Rio de Janeiro. Ligia insiste pra irmã se hospedar em sua casa. Tiziane entrega os processos pra Conrado, que não se lembrava das ordens de Erdani. Ele começa a ler, mas desiste, e vai jogar paciência no computador. Rodinei garante a Sida que vai começar a levar as coisas a sério. Ele se ajoelha e pede que Sida vá morar no seu cafofo. Rodinei tenta convencê-la, mas Sida pede calma. Ele se faz de coitado e Sida acha muito fofo. Tiziane cumprimenta a multidão de populares e fotógrafos. Ela reclama de ter que dar aula de reciclagem pra galera e manda Rosário explicar no seu lugar. Laércio ressalta que o juiz mandou Tiziane, obrigatoriamente. A megera não sabe nem pra onde vai, e Rosário toma a frente, começando a explicar pro povão. Cheyenne completa as frases de Rosário com as coisas mais óbvias possíveis. Rosário explica que o lixo orgânico pode ser entregue na ONG, e em troca vira adubo pras plantinhas. A loira exibe o pote com adubo, e Cheyenne tenta tomar pra explicar ela própria. O pote de adubo vira todo em cima de Cheyenne. A megera sai toda emporcalhada em meio às vaias da multidão. Penha provoca a megera, que entra no carro enfesada. A empreguete avisa pra Socorro tomar cuidado, mas a maluca nem liga de apanhar de Cheyenne. Laércio dá um lacro em Socorro, e Rosário tira sarro da lacraia. Naldo queria curar o mau humor de Cheyenne com seus beijos, mas Socorro manda ele acordar pra vida. Cheyenne abaixa a janela e se depara com o pôster do show das empreguetes. Ela manda Zaqueu dar a partida. Niltinho e Rodinei conversam sobre o abacaxi de Bruneça. Conrado procrastina no escritório, fazendo tudo menos analisar os processos. Ele joga os processos longe e tira uma sonequinha. Em seguida, o vagabundo vai embora e Tiziane estranha. À noite, Conrado reclama de tudo e todos pra vó, e se retira, deixando a coroca sem entender nada. Cleiton mostra o dinheiro arrecadado pras meninas, e avisa que vai dividir tudo. Sidney chega com o figurino que pegou emprestado com umas amigas. As empreguetes vibram. Conrado chega pro seu encontro com Otto. As Três Marias se arrumam pro show. Cida conta que está com medo. Elano chega com a péssima notícia de que o nome Empreguetes já foi registrado, e o show deve ser cancelado. Cleiton pergunta quem registrou o nome. Tom Bastos aparece de surpresa e pergunta se as meninas não vão cumprimentar o novo agente do grupo. As meninas pensam que o Tom veio amando de Tiziane, mas ele garante que é fã delas e que tem planos. Cleiton não entende. Tom assegura a Elano que registrou o nome pra evitar que algum malandrinho passasse na frente. Sidney não acredita na benevolência do cínico. Rosário pede pra que esse abacaxi do nome seja resolvido amanhã, porque elas têm um show a fazer agora. Mas Tom ressalta que não vai ter show nenhum. Conrado explica ao pai os motivos pra se casar depressa. Otto admite que Conrado foi muito elogiado por Hernani e deseja felicidade pro filho, mas pede calma. Conrado apela pelo emocional e tenta convencer Otto a ir ao jantar. Cheyenne e Socorro terminam de produzir Laércio pra que ele espione o show das Empreguetes. Laércio fica nervoso, mas as duas loucas garantem que um plano vai dar certo. Sidney consegue parar a confusão armada por Tom. O sem-vergonha avisa que está barrando o show pra evitar que as meninas estreiem em um show furreca. Clayton bate de frente com Tom. As marias advogam pro Clayton. Dona Voleide aparece avisando que a casa está bombando e questiona se elas estão prontas. Todos chegam pro show. As meninas ficam nervosas assistindo a casa lotando. Ben avisa que vai embora. O pessoal clama pra começarem logo e Clayton manda o Tom e avisar que não tem mais show. As Empreguetes ficam nervosas demais. Clayton dá um passo a fora em Tom e Penha expulsa o sem noção. As meninas respiram fundo e se preparam pra entrar, unindo as mãos e levantando como sempre. Sandro se gaba pra Russo. Laércio chega no karaokê e Naldo estranha o fulano, o reconhecendo de algum lugar. Heraldo aparece no quarto de Inácio. Inácio mostra a aliança que comprou pra Rosário. Heraldo parabeniza o amigo. Inácio confia que Rosário vai largar a vida artística pra ter uma vida pacata ao seu lado. Patrick abraça o pai, feliz da vida da mãe cantar. As crianças ficam ansiosas pelo show. Laércio pede uma mesa pra Dona Voleide, mas a velhota avisa que a casa está cheia pelo sucesso das empreguetes. Naldo pergunta pra Niltinho e Rodinei quem é o cara de Rastafari. Clayton anuncia as empreguetes. O público vaciona as meninas e elas se preparam pra começar o show. Rosário dá boa noite pra galera e pede pra Clayton soltar o som. As empreguetes começam a performar. Laércio filma tudo. Tom comenta com Sidney que as meninas merecem um empresário à altura e o pai de Rosário provoca. O som falha e o público continua a canção das empreguetes. Tom provoca Sidney pela gafe. Rosário anima a multidão. O som volta ao normal. Tom sai pra falar com alguém em ligação e Laércio observa o safado. As marias encantam os fãs e são aplaudidas por todos. Tom garante no telefone que as empreguetes vão bombar na mão dele. Ele fala com Inácio jurando que é Fabiã. Inácio pergunta o que o empresário foi fazer lá e Tom avisa que foi pegar as meninas pra ele. O maluco garante que vai colocar até Rosário pra posar pelada e leva um sopapo de Inácio. Geraldo tira sarro de Tom e sai com Inácio. Laércio se senta diante de Tom pra avisar que Cheyenne vai comer o fígado dele com farofa quando souber que ele estava no show das empreguetes. Tom garante que está lá exatamente pra cuidar dos interesses da bruxa. Rosário canta sua música solo. Russo comenta com Sandro que quer ver as empreguetes. Penha e Cida aparecem ao lado de Rosário e todos aplaudem. As meninas servem de backing vocal pra amiga. Inácio aparece e deixa a amada contente. Elano observa Cida, enquanto Sandro admira Penha. Inácio sorri pra Rosário. A multidão aplaude as empreguetes. Rosário anuncia o fim do show e pede pro pessoal não se esquecer de pegar o cardápio do Disque Quentinhas na saída. Um homem na plateia chama a loira de gostosa e Inácio se arma todo. Pra evitar um barraco, Heraldo puxa um coro pedindo pro show continuar. Clayton avisa que vai ter bi sim e chama as meninas pra tocar a única canção que elas têm. No camarim, as três se abraçam em êxtase. Elano chega pra parabenizá-las. Dona Voleide garante que elas foram um sucesso enorme e distribui o cachê delas. Clayton ressalta que já tirou a parte dele. Penha lembra que elas estão muito chiques agora na base do cachê e não mais a base de diárias. Inácio aparece e Rosário corre pra abraçá-lo. O chato reclama da pouca roupa da noiva e ela revela que quem fez o figurino foi o Sidney. Rodinei pede pra Cida arrumar um tempinho pra ele em meio à fama. Ela garante que vai visitar o cafofo dele sim e os dois se beijam. Elano reclama pra Clayton de Cida estar com Rodinei e não com ele. Penha recebe um abraço bem caloroso de Patrick. Sandro pede pra dormir na casa de Penha, mas ela recusa, o deixando com cara de tacho. Sidney chega com champanhe e taças pra brindar ao sucesso das empreguetes. Ele estoura o champanhe e enche as taças. Em casa, Sidney vai fazer um sanduíche. Rosário repara na cara fechada de Inácio. Ele admite que não gosta de vê-la no palco se exibindo, mas acha que tudo acabou e o show só serviu pra divulgar o Disque Quentinhas. Rosário avisa que as coisas mudaram, mas pede pra eles deixarem essa conversa pra depois. Inácio conta que bateu em tombaços de novo. Rosário revela que o idiota quer empresariar as empreguetes. Inácio lembra que Rosário alegou querer distância do meio artístico. Ela admite que está mexida e ele se decepciona ao ponto de desistir de se casar com ela. Mostrando até as alianças que ia fazer o pedido naquela noite. Inácio vai embora, deixando Rosário sem reação. Sidney chega com os sanduíches e Rosário lamenta que estragou tudo. Mais tarde, Sidney reforça que o sonho da filha virou realidade. E Inácio não tem direito de pedir pra que ela abra mão disso. O papito sugere que Rosário dê um tempo pra cabeça dura e pede pra filha dormir feliz. Assim que o pai sai, Rosário começa a se lembrar do pedido de casamento na casa de custódia. Inácio também se lembra desse momento e encara a aliança. No dia seguinte, Penha e Sida aprontam o quarto. Sida conta pra Penha que o Rodinei a convidou pra morarem juntos e que está pensando seriamente. Penha acha que a amiga está jovem demais pra morar junto. Rosário chega com o café da manhã na casa de Inácio. Ivone aparece na casa de Penha pra apresentar Brunessa. A periguete elogia o clipe e Penha agradece. Penha fica nervosa com Sida, podendo aparecer e se deparar com a rival. Brunessa sente enjoo do cheiro de café e conta pra Penha que está grávida. Sida aparece e ouve a notícia. Penha puxa Brunessa e pede pra que ela converse com Sida no quarto. Lá, Sida pergunta se o filho é do Rodinei. Brunessa afirma que não sabe se o filho é dele e o próprio sabe dessa dúvida. Sida pergunta desde quando o Rodinei sabe dessa história e Brunessa conta que desde que ela estava presa. Sida sai do quarto furiosa. Elano pergunta se Sida está bem e oferece ajuda. Ela agradece e reitera que o vê como um irmão. Sida vai embora. Inácio pede desculpas pra Rosário pela noite anterior. Ela garante que eles são mais fortes que isso e ressalta o quão feliz é no palco. Inácio teme que a noiva pene na mão dessa gente nojenta do meio artístico. Os dois ficam de chamego. Sandro reclama da micharia que Dona Volete está pagando. A velhota sugere que o vagabundo arranja um emprego fixo e até recomenda um, mas ele fica sem reação. Russo aparece pra falar com Sandro, que sai em disparada pra resolver um assunto. Hernani chega com os dois genros no escritório. Ele entra em sua sala com Conrado e a porta bate na cara de Humberto, que encara Marisete e Tiziane derrotado. Conrado conta pro sogrão que deixou Otto balançado. Hernani fica feliz e aproveita pra perguntar dos relatórios que pediu. O imprestável fica sem saída. Ariella e Isadora ficam de picuinhas sobre a decoração do casamento duplo. Cida avisa a Sônia que já limpou todas as vidraças. A nojenta exige que a empreguete limpe também as esquadrias. Isadora e Ariella ficam de risadinha vendo a humilhação. Inscreva-se no canal. Legenda Adriana Zanotto